Hoje o comentário do jornalista Rosenval Ferreira é sobre o modelo de avaliação dos candidatos a motoristas aqui no Brasil. Bora assistir. Vou repetir aqui mais uma vez porque merece. O Brasil se firma como uma das nações mais atrasadas no quesito tirar carteira de motorista. Os exames ainda são realizados como se estivéssemos no tempo do onça, num atraso que causa vergonha. A começar que já estamos prestes a aposentar os veículos de câmbio manual e todos são obrigados a fazer o teste dos arcaicos automóveis com essa mecânica. O modelo urge ser reavaliado, incluindo, por exemplo, por que não, a possibilidade de ser testado em um automotor com essa facilidade. Outro atraso que não se justifica é o impedimento de jovens de 16 anos de poderem dirigir olho no olho. Incrível que esse mesmo jovem pode votar, escolher o dirigente máximo da nação, assim como deputados, senadores e vereadores, mas é considerado inepto para dirigir nas ruas. O que auxiliaria na empregabilidade, permitindo que se possa buscar, por exemplo, os irmãos na escola ou colaborar com os avós. O porquê dessa perpetuação, desse atraso? Eu nunca vou entender, mas vou continuar chiando e cobrando até que algum legislador consciente decida comprar também essa briga em prol da população. Quem se habilita? Muito obrigado, Rosenwald.